Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, é bom ter você ao nosso lado o tempo todo. Obrigado pela sua audiência mais uma vez. Nós queremos que você continue participando, nosso número no Viber é o 5670007000, 5670007000. Você coloca lá o seu número e adiciona no seu celular e você pode continuar mandando mensagens para todos nós. A sua crítica, o seu elogio, a sua participação, a sua informação, dizendo que a camisa do Mauro Beto é uma beleza, que o Nilson está com uma camisa simpaticíssima, que o Vampeta já chegou aqui, o presidente Valdá, que você chegou. Não tem documento, mas tudo bem. O nosso Bruno Prado está aqui, Daniel Leão e Adan... A Adan está estacionando aí, desembarcando o nosso Fred Júnior e também o Luiz Carlos Bartarolo. O Dan está ouvindo. Também. E é o Dan Estúbal. Ele é o grande Dan. Olha, estão todos aqui para mais uma edição do nosso programa. Nós vamos falar sobre vários assuntos e você pode nos acompanhar também por imagem. Você sabe como é que funciona. Abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br, você logo vai encontrar a indicação Esporte em Discussão. Pumba, clicou, abre a imagem, áudio para você, você nos acompanha também com imagem. O nosso Esporte em Discussão. Obrigado pela sua audiência, cresce todo dia e nós ficamos muito felizes com tudo isso. E você pode continuar ligando para cá, o 28709707. É o telefone que está conectado para a sua participação. Nós temos vários assuntos para tratar. Antes, porém, a gente vai só, não necessariamente nessa ordem, porque eu queria abrir com o Corinthians, mas o Luiz Carlos está confirmando uma informação aqui, programa ao vivo, uma informação aqui no nosso lado externo e já virá trazendo mais informações para todos nós aqui. O Santos, e aí eu começo perguntando para o Mauro, Santos, bacana. Em alguns momentos, claro, as coisas ficam não muito claras, mas claro, o nosso objetivo é esclarecer. O Santos quer incluir Robinho em possível acordo com o patrocinador. Tipo, é a Caixa, deve ser a Caixa que ele está discutindo com a Caixa, mas pode ser também um outro patrocinador qualquer, importante. Olha, vamos fazer um acordo e tal, 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 e embutir nisso o pagamento de parte do salário do Robinho. Pode dar negócio, vocês continuam achando que é muito importante o Robinho no Santos. O que você pensa, Mauro Beto? Claro que não sou eu que pago as contas e muitas vezes quem deveria pagar também não as pague, não é só no Santos, é no futebol brasileiro e em tantas outras instituições. Mas a história do Robinho é sensacional, né? O Robinho consegue ser até mais ídolo do Santos do que o próprio Neymar. Claro que o Neymar é muito mais jogador que o Robinho e que não é demérito algum. Mas o que o Robinho fez de 2002 a 2004, o que ele fez no primeiro semestre de 2010, e o que ele fez agora no primeiro semestre, campeão paulista também, é sensacional. Ele é muito querido pela torcida, idolatrado, claro, muito querido pelo grupo de atletas, comissão técnica, funcionários do Bremio, então seria legal nesse aspecto. Você vê alguma relação Robinho-Lugano? Assim, com a diferença que o Robinho é craque e não é demérito algum. Aliás, tem uma história divertida. O Lugano, daquele jeitão dele, o que acontece com muitos jogadores, por exemplo, o Filipão, um dos maiores ídolos do futebol do Filipão é o Francesco, que não tem nada a ver com ele. O Filipão adorava o Francesco e o Príncipe, que jogava muito bonito. O Filipão gosta de futebol bonito, nem sempre ele faz os times jogarem bonito. E o Lugano é apaixonado por futebol e é apaixonado pela figura e pelo futebol do Robinho. Naquela época, no auge do Robinho, o Lugano era impressionado via tape mesmo, via tape do Santos para ver o Robinho jogar. Mas quando jogava junto, ele falava, neguinho, vai, sai para lá. Não quero você, foi só arte, vai longe de mim, senão você já sabe. E ele falava, ô gringo, não enche, não, vai para lá. E o Lugano é muito fã do Robinho, até tem essa coisa interessante. Mas é um retorno de um cara muito legal para o ambiente, para o elenco, para a história, para o torcedor, só que o Robinho é craque. E o Robinho ainda é muito mais jovem, tem muito mais a render. O Lugano é tudo aquilo que a gente sabe. E com um mérito do Lugano, o ídolo não é idoso. Então, por mais velho ou envelhecido que seja, e é o Lugano, e nunca vai ser o que foi em 2005 e mesmo em 2006, é muito importante hoje para o São Paulo, desde que se faça essa distinção. Só que é o seguinte, o Robinho voltando, ele funciona. O Lugano voltando, vai depender que o time ajude o Lugano a funcionar, mas ele vai ser sempre o ídolo que merecidamente ele construiu, não pelo futebol, mas pelo caráter e pela seriedade do Lugano. O Nilson, César, pensa o quê, Nilson? Acho que seria muito legal, viu, Vanderlei, amigo Zapan, essa presença do Robinho no Santos. O Robinho tem uma identidade com o Santos, a diferença com o Lugano é que ele nasceu lá na Vila Belmiro, né? Exatamente. Ele nasceu dentro de Santos, ele é muito querido, ele é um líder dos garotos, né? Então, isso aí, ele teve um amadurecimento muito legal. Quem conheceu o Robinho, início de carreira, era insuportável, intragável, absolutamente intragável. Depois da Europa, ele voltou outra pessoa também. Então, esse aspecto fora de campo, do amadurecimento fora de campo, eu tenho a impressão que foi fundamental para a carreira do Robinho, sabe? Ele está fazendo bons negócios, foi jogar na China, está buscando lá, como diz o Vamp, todas as alcatras possíveis, tá? E quando ele joga no Santos, você percebe que ele não joga só pelas alcatras, claro que ele joga pelas alcatras, evidente. Mas não é só, ele tem coração também ali. Tem um gosto especial. Então, como ele tem um gosto especial, o Santos deveria fazer esse esforço para trazer o Robinho e, junto com a garotada, o Santos pode ter um belo time na temporada de 2016. Legal. E o nosso Bruno Prada? Bom, se tiver uma ajuda para pagar, pode ser viável. Não dá para gastar uma fortuna com o Robinho, porque ele já não é o mesmo jogador. O Santos não tem muito dinheiro como os outros clubes brasileiros também não. E hoje o Santos não precisa tanto dele. Naquele setor ofensivo, você tem Geovânio, Gabriel, Lucas Lima, Ricardo Oliveira. Então, não tem uma necessidade. O Luxemburgo está de olho para levar para a China. Ele ou o Pato. Mas o Santos, nesse momento, não tem uma necessidade tão grande. Gabriel, por exemplo, fez um excelente ano. Mas se alguém estiver disposto a ajudar e o Santos tirar do bolso só o que pode tirar, ele sempre ajuda o time do Santos. Legal. E o Vampeta? Eu vejo que o Robinho nunca deu prejuízo para o Santos. O Robinho sempre trouxe lucro. Você vê que o Neymar hoje, se não me engano, é a segunda-feira que concorre, é o melhor do mundo, né? Sim. O Neymar é fã do Robinho. Os meninos cresceram vendo o Robinho, o Diego. O Robinho parou de ser o Robinho, né? Agora, não fica mais aqui. O Neymar já vira homem, já tem 30. A idade chega para todo mundo. Não vejo prejuízo nenhum para o Santos. Se for dessa forma, a volta do Robinho, ele sempre vestiu a camisa do Santos. Tem aquele jogador que quando veste, é como o Zico, é como o Pelé, é o Ademir da Guia, se identifica mesmo. O Rivalino ainda foi um monstro que jogou no Corinthians e no Fluminense. Mas a camisa do Santos, quando o Robinho veste, cai. Agora, valores financeiros, se dá um jeito. É, se dá um jeito, se aparecer um... Sempre aparece. O presidente dá um jeito. Aliás, o presidente do Santos vem aqui na terça-feira, né? Ele vai explicar, ele dá um jeito. E ele é presidente de chorão, daqui a pouco vai chorar, o Robinho está de volta. Eu o amo. Deixa eu atender a ouvir. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Marcelo de Perdiz, Wanderlei. Pois não, Marcelo? Não, só para dar boas-vindas. O ano começou. O Nilson Wanderlei chegou. Um grande abraço a todos. Ele adora um delay. Aliás, eu estou na linha dele, também adoro um delay. Dica-se de passagem. Alô, alô, boa tarde. Boa tarde, Wanderlei. Oswaldo e Santo André, tudo bem? Tudo bem, Oswaldo. Torce para quem? Eu sou palmeirense. Feliz ano novo para todo mundo aí. Muito obrigado. Bom retorno por Nilson. E fala para ele que é muito legal o Robinho voltando para o Santos e o Adriano Barril voltando para o Corinthians. Um abraço a todos. O Adriano não tem chance, né? O Adriano tem chance. Já aumentou, porque a última notícia que nós demos era um nove. Mas tudo bem, o regime é isso mesmo. O cara vai conseguindo. O regime é rotativo. O regime é rotativo. O Adriano resolver jogar futebol, eu tenho a impressão que pode ser o melhor centroavante do futebol brasileiro. Mas aí tem tudo se resolver em duas correntes. Uma nessa linha mesmo, a outra que descrente, ninguém mais acredita. O problema é livrar-se de droga, de vício, bebida. Esse é o clã de problema. Então se esse rapaz conseguir se livrar desse outro lado, que o atrapalha diretamente... Ele não jogaria na seleção, se ele tivesse cabeça, se tivesse cabeça, né? Mas não tem, então já é. Sabe, o jogador... Ele não joga desde 2010, de verdade. Se ele tivesse cabeça, se ele tivesse cabeça... Em massa agora eu faço 42. Eu queria estar com pelo menos 28, vai para a China. Quanto tem, Adriano, vamos ver. 34, 34, tem 38. Quanto é, Adriano? Se ele, pelo corpãozinho dele e pela técnica dele, que é admirável, daria para jogar se ele fosse o Atlântico que não é. Se ele jogasse, vamos supor que ele jogue o estadual do Rio, faça 8 gols e daqui a pouco vai lá para a China, pronto. Não. Tem uns 5 anos que ele não joga de verdade mesmo. Desde que ele saiu do Flamengo na última vez, ele não jogou mais. O Adriano, infelizmente, não volta. Todo mundo falou, Fred? Fred, sobre isso, Fred. Primeiro, sobre o Robinho, eu sou contra a volta dele. Eu acho que o Santos não deveria tentar a volta do Robinho. Na última vez, ele tentou renovar e pediu uma grana alta. Por que agora ele ia mudar para voltar ao Santos de novo? Eu acho que já foram três passagens importantes. Ele é posto. Já valeu. Já valeu. O Santos tem que virar a página e tentar outro jogador. Sobre o Adriano, que continua com a mesma opinião. Já é um ex-jogador. Ele não quer jogar de novo. Se ele quisesse, teria condições. É ele que não quer. Ele mesmo se prejudica. Então, eu não vejo condições do Adriano voltar a jogar futebol. Bom, Luiz Carlos, Adriano, você vê possibilidade de voltar a jogar futebol? Não. Ainda dá para acreditar. Robinho, o Santos tenta fazer um esforço. Vale mesmo um grande esforço. Mas ele foi maravilhoso e tal. Mas a página deve ser virada. O que é que você pensa? Luiz Carlos, Quartarô. Olha, Wanderlei Nogueira. O Adriano é um caso perdido, infelizmente. Era para ser um jogador de muito destaque. Eu acho que o futebol brasileiro ficou refém de algumas personalidades. De alguns jogadores que a gente esperava que rendesse mais. E que mantivessem o futebol brasileiro em alto nível. Um deles é o Adriano. O outro, o Kaká, que acabou micando. O próprio Ronaldinho Gaúcho sumiu, nunca mais jogou. Esses três, se continuassem no nível que tinham, o que deveriam ter, o Brasil estaria muito melhor. Talvez não tivesse o 7x1 da Alemanha. Então nós ficamos órfãos desses caras também. E a entre safra é muito ruim. Agora, sobre o Robinho. Eu concordo com o Fred Júnior, viu? Embora sendo santista, respeitando demais a história do Robinho. Ele é o maior ídolo. É mais que o Neymar, inclusive. Mas eu acho que não dá mais. E o outro, é muito dinheiro, né? O Santos já está meio pendurado. O Santos vai ter que vender o Gabriel para ver se recompõe as finanças. Eu acho que eu, se fosse o presidente do Santos, não pensava no Robinho, não. Alô, boa tarde. Boa tarde, Bandeleiro. Quem fala? Pois não, Ronaldo. Sua mensagem. Acho que é interessante a volta do Robinho. Desde que ele aceita e ganha o piso de um crack do Brasil, é maravilha. Bandeleiro, posso pedir uma opinião? Pode. Eu tenho uma irmã de 18 anos, ganhando a mega cena da virada, linda. Posso apresentar para o nosso querido Fausto? Claro, e ele já disse que concorda, porque se é com esse negócio, a moça é bonita. E tem um monte de zero na conta. Eu sou procurador neste negócio para o Fausto. Fechado o negócio. Sou o Wagner Ribeiro do Fausto. Fechado esse negócio. Olha, eu tenho dois que vai casar. Mais um. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? É o Gilberto de Santo André. Pois não, Gilberto. É só mensagem. Olha, o programa voltou a ter brilhantismo agora com a careca do Nilton César, viu? O Nilton César agradece e o Nilson César também fica feliz. Você está... Receba as flores que eu dou em cada flor. 12h45, esse é o nosso... Nós estávamos falando de Santos. Olha, o Lucas Lima comemora em Santistas. Recusou a oferta do futebol chinês, mas aí tem uma vírgula na informação. Por enquanto. É só mandar grana que o Pato recusou a proposta que recebeu da Rádio. Eu não consigo entender. Esse tem problema na casa dele, por isso que ele mora em Marte mesmo. O que ele acha ainda que ele é um super jogador dessa história aí. Esse mora em Marte mesmo. Haverá capítulos. Haverá capítulos dessa história. O Lucas Lima não tá aí, viu? Sobre o Lucas Lima. Tá tranquilo, não precisa pressa. É cunhado no Neymar, tava na Disney. Nathalie, tudo. Pofoca. Ok, ok, ok. É? Bom, eu vejo aí nas redes sociais, né? Ah, é? O Lucas Lima com o Mickey, com o Pato Donald. É. Com o irmão do Neymar. Então não precisa pressa, sabe? Segura que o cunhado pode levar pro Barcelona. Não, mas olha, agora tem duas coisas. Tá vendo? O David Bryan não me levou pro lugar? Isso que você tá falando. Isso que você tá falando, só reforça. Quando surgiu o primeiro interesse, recuando há algum tempo, alguns meses, que o Lucas Lima vai embora, não sei o que, vai embora, não sei o que, não sei o que lá. E aí deu duas informações. Primeiro é que ele não sairia por dinheiro nenhum, recuando um pouquinho no tempo, por um problema familiar. O que não interessa dizer aqui, é uma coisa pessoal, dele, bacana. Bacana, inclusive, o gesto dele, muito bacana. Então, ponto. E a outra é que teria a promessa mesmo do Neymar de se sair do Brasil, jogar no Barcelona. Teria a promessa. Eu vou fazer um grande esforço pra levar você... O Lucas no Barcelona. E esse cabe, esse cabe. Tem futebol pra isso. Esse tem futebol pra isso. O Barcelona nunca... Cabe, sim. E esse é o melhor jogador do Brasil. Se vai acontecer. Melhor jogador do Brasil. Se vai acontecer, não. Eu prefiro acreditar na palavra do cunhado. O Lucas Lima... Ah, muito bem. Legal. Ok, ok, ok. Aliás, rapidamente dá pra gente tirar. O Lucas Lima cabe no Barcelona, o Luiz já disse aqui que não. Não. O Nilson acabou de falar que sim. Claro que cabe. Vambeta, cabe? Cabe. Cabe. Bruno Prado. No lugar de quem? Como titular, não. Não vai ficar todo mundo lá eternamente. Como titular, não. Mas banco? Ah, talvez. Porque tem cara que não segue nem pro banco, né? Não, mas não dá pra comparar o Lucas Lima com o Douglas, né? Não dá pra comparar o cara do Lucas Lima. Melhor jogador do Brasil, você tá brincando. Mauro Betting. Assim, taticamente ele teria que se adaptar ao esquema do Barcelona como qualquer atleta que chega. Ele teria que ser reserva do Niesto, aberto pelo lado esquerdo, ele joga mais centralizado. Mas não teria todo problema. Alô, Luiz Henrique. Mas é isso, porque ele não é um esquema diferente que ele joga. Ele é pra reserva e pra algumas funções que raramente o Luiz Henrique e outros treinadores não usam. Mas que tem potencial pra estar no elenco. Claro, quando o Douglas está no elenco, qualquer jogador tem potencial. Mas o Douglas é brincadeira, é lavagem de dinheiro. Não é nem brincadeira, é sério o Douglas. É um negócio muito sério. Foi empresário do Douglas. De novo, eu quero trabalhar na China, me liga. Daniel, cabe no time ou não? É, cabe fácil. Mas assim, o Lucas... Fácil? Não. Pro elenco. Pro elenco. Pro elenco. O Lucas Lima, pra mim, é o melhor jogador do Brasil. O Lucas Lima é o melhor jogador do Brasil. Ele cabe no elenco do Barcelona. Não pra ser titular, mas cabe no elenco. Mas cabe, sim, no Barcelona. Não seria titular, mas cabe, sim. Melhor ser reserva do Barcelona do que titular na China. Bom, e depois de algumas opiniões aqui, a maioria entende que cabe. O preço do Lucas Lima subiu. Alô, Batalha. Posso só falar uma coisa? Pode, pode, pode. Não, não, eu tenho ouvido. Eu sempre falei sobre o Lucas Lima, o que eu acho. Eu acho um jogador médio. Eu sei que como Santista, a gente tem mania de ter uns camisas 10 lá, muito bons. Ela é camisa 20, né? Exatamente. Mas ele usa ali, ele atua na função. Eu acho que ele tá muito superestimado. Ele é menos que o Jadson pra mim e menos que o Renato Augusto. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vandelei. Quem fala? É a Andréia. De onde, Andréia? São Paulo, Pinheiros, Vandelei. Pois não, Andréia. E torce pra quem? Eu sou palestrina. Palestrina. Você tá nos acompanhando pelo rádio, assistindo pela internet? Como é que você tá nos acompanhando? Eu tô acompanhando pela internet. Tô emocionada com essa camisa linda do Mauro Betting. Ah, é bacana essa. Que camisa é essa, Mauro? Essa aqui é do Palmeira de Goianinha. É do time sub-20 que acabou de disputar a Copa São Paulo. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Fica a 2.800 quilômetros aqui de São Paulo. É Palmeira. Porque quando foi ser registrado, em 23 de junho de 59... Não tinha letra S lá. Não, o Cartor de Goianinha falou, não, não pode registrar Palmeiras como time de São Paulo, porque dá o problema. E o fundador falou, então ok, faz então Palmeira. Como tem o Corinthians de Caiacó, que não tem um H, mas é por uma outra questão. Então, inclusive, eles fazem, desde cinco anos atrás, o clássico Corinthians de Caiacó contra o Palmeiras de Goianinha. E esse é o elenco que esteve, essa camisa que eles usaram agora na Copa São Paulo. Pessoal muito legal. Fui fazer a reportagem agora no Allianz Parque. E um pessoal muito bacana. Imagina a emoção deles, o time Sub-20, chegando, entrando no vestiário. E ainda quando eu falei, não, vocês não vão entrar no vestiário. Vocês vão entrar no vestiário do Palmeiras, né? Que foi a origem de 59 do Palmeira. Que é Palmeira de Goianinha, Rio Grande do Norte. Time Sub-20. Um abraço para a toda a molecada. Mas, ô Vanderlei. Diga. O momento fashion aí do programa. Essa correntinha do Nilson César fica a dica, hein? Vamos tirar. Ah, não, 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 não. Você tira o que você quiser vendo essa correntinha vinha. As duas observações foram ótimas. Foram ótimas. Olha, este é o nosso esporte. É discussão. Ainda bem, porque se eu falo... Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Zé Antônio. De onde, Zé Antônio? Da Jabaquara. Diga, Zé Antônio. Qual é a sua mensagem? Eu queria deixar uma mensagem. Eu queria, na minha opinião, essa bolha que está vindo da China vai levar um tempo e vai acabar em nada. Na minha opinião, porque aconteceu a mesma coisa com o Cosmos, quando levou Pelé, Carlos Albert, Beckenbauer. Não tem DNA do povo para entender o futebol. Não vai acontecer nada. Na minha opinião, gostaria de deixar consignado. E um maravilhoso ano para vocês. Para o senhor também, obrigado. Tem só uma loisinha. Tem lógica. Até a página 3, porque é o seguinte. Vamos admitir que não aconteça... Vamos admitir que não aconteça nada. Daqui um ano, não tem nem mais campo de futebol lá na China. Os contratos foram registrados e as pessoas que foram receberão. Então, tudo bem. Aí não explode futebol lá. Volta todo mundo ficar apaixonado de novo pelo tênis de mesa. E estamos conversados. Só que quem foi, já recebeu muito dinheiro e vai receber até o final do contrato, porque os contratos são registrados na FIFA. Então tem isso. E no Cosmos, citado aqui pelo nosso querido ouvinte, a mesma coisa. Tudo bem? Acabou? Foi só velho? Aquela coisa toda? História. Entrou para a história, Wanderlei. Não, e todo mundo recebeu. Todo mundo recebeu. E em dólar, não sei se é uma moeda boa, mas... E aqui, que é o futebol de primeira, todo mundo recebe. É verdade. São 12h52. Tem mais um ouvinte aqui? Eu estou aproveitando, porque está piscando demais. Preciso atender o ouvinte. Aí nós vamos falar dos outros assuntos aqui. Alô, boa tarde. Boa tarde, Wanderlei. Quem fala? É Vismarque Heróis de Barretos. Pois não, querido. Qual é a sua mensagem? A minha mensagem é a seguinte. Vocês falam tanto na inversão de dinheiro nas equipes de base, Eu pergunto para você. O que sobrou do Gabriel Jesus para o Palmeiras? Se foi feito lá e tudo. Então, se fossem quatro jogadores, nós não teríamos nenhum. Acho que é 30% percentual do Palmeiras. Não é ser de empresário e um jogador feteado. Obrigado pela pergunta. E o Mauro Betten responde. O que é que o Palmeiras tem concretamente do Gabriel Jesus? Tem o Gabriel Jesus, o staff dele. O Palmeiras sabe entre idas e vidas. 25%. 25%. Eu já ia falar 30%. Não, é 35%. Perdão. 35%. Então, na média, tem 30%. Tem 25% é na praça para ser negociado. Tem um empresário que está querendo vender a parte dele. 25%. O Palmeiras até tentou comprar. Tentou comprar de novo. E ficaria com a maior fatia do bolo do Gabriel Jesus se comprasse. Claro, eu não sou péssimo negociador, mas não é só o caso do Gabriel Jesus. E cada vez mais, não só o jogador da base, o jogador que você compra. E só ver as negociações agora do Corinthians. É o que às vezes dá para você fazer. O próprio Alexandre Pato. O Pato tem 40% dos direitos econômicos dele. Então, assim, você tem que fazer essa fatiada. Uma vez é uma pizza em dois pedaços. Às vezes é a pizza carioca que você corta em pedaço, põe um ketchup. É isso que temos. Não dá para fazer muito diferente disso. E para a gente fechar o assunto Santos, o Leandro Damião derrubou a multa na Justiça. E mais uma vez está livre para fechar com qualquer outro clube. Claro que cabe recursos. Na Justiça sempre cabe recursos. Mas nesse momento ele está livre para fechar com outro clube. Fechará com algum clube no Brasil? O que vocês pensam? Vampeta? No Brasil, acho que não. Não. E o Nilsson? Eu acho que ele vai para fora. É, ou vai para fora. O Internacional também está com interesse, né? O Leandro Damião. Eu acho que o Damião é um mistério, né? Esse rapaz aí é muito estranho, né? A carreira desse moço, né? É um jogador que teve uma queda absurda, assim, né? Um cara que eu acreditava bastante. Mas acho que no mercado lá fora está mais difícil para ele do que aqui no Brasil. E para o Bruno? Ele tinha uma conversa com o Inter, ele até confirmou, mas parece que apareceu Turquia para ele. Então, acho que até o Galatasaray fez uma proposta. Então, ele quando conseguiu se livrar do Santos da outra vez, ele estava perto de assinar com a Turquia. E o Santos conseguiu recuperar. E agora ele está livre. Parece que é a Turquia que tem um negócio bem encaminhado para ele. Eu acho que agora, enquanto você está falando, a pergunta do Wilson Coquinho, que é corintiano, dizendo o seguinte. Vanderlei, com a saída do Love, não cabe o Leandro Damião? E ele já se declarou corintiano uma vez. Sim. Depois desmentiu. Foi aqui na Jovem Pan. Então, o Wilson Coquinho pode ter, pelo menos, ele pode dar até a conversa. Se voltar a jogar o que ele jogava, cabe, claro. Pelas passagens dele no Santos e no Cruzeiro, acho que só o futebol de fora. Só fora. Daniel? É, também acho que talvez o Internacional se pegar novamente, mas é complicado. O Inter gosta de contratar jogador que está na justiça. Eu moro, o Mauro já falou, né? Então, é capaz de... Não, o Leandro Damião, o problema do Leandro Damião é quando se pagou 42 milhões de reais por ele. Mais ou menos aquilo que a gente fala do Deus da raça, o Wesley. Quando se pagou, o Palmeiras pagou por ele, fez vaquinha, paga o salário com o São Paulo. Você cria a expectativa do Deus da raça. Fica uma coisa muito acima da expectativa. Então, cobra além. É o preço do Pato. O próprio Pato. O Mauro falou uma melhora ainda. Ele falou pra mim hoje pela manhã. Gabriel, quando ele quer lembrar do Wesley e não tem a imagem, ele vai e pega aquele vídeo daquela moça chegando na maratona toda... Sim, a Gabriela Anderson Skiis. Isso. Mas aquela chegou. O Wesley não chega, não é nenhum. Não, mas... Não, não, não. Não, passou... Até hoje tem sequela. Não, não. Pra mostrar a mesma garra. A mesma garra, a superação. Exato, é vontade, vai lá, desmolhado. É, não é brincadeira. Este é o nosso esporte em discussão. Alerta contra a dengue. Vanderlei, é hora do alerta contra a dengue. Nada mais justo, porque eu também preciso dar esse alerta, Daniel. Porque aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um, a gente tem que bater nisso, bater nessa tecla diariamente. Com essa época de chuva, entupir uma parte da calha que fica lá no quintal, na área molhada, e eu demorei muito pra perceber. E quando vi, já tinha muita água acumulada na laje. Olha, Vanderlei, por isso é que toda vez que chover, é bom você checar todo o quintal pra ver se não ficou água parada em nenhum lugar. A gente não pode titubear qualquer recipiente, até uma tampinha de garrafa no chão, pode virar um criadouro do mosquito da dengue. Portanto, vamos acabar com isso. É uma campanha do governo do estado de São Paulo. Legal. Seguimos com o nosso esporte em discussão. Fred, o Eric foi apresentado lá no Palmeiras, tal, rápido é. E foi muito engraçado, né, dizer que com ele não tem esse negócio de confusão, que é bacana e que ele é um menino comportado. É porque, um ano passado, ele brigou com o Hélio dos Anjos e ficou afastado do time do Goiás um tempo. Aliás, quando o Goiás ganhou do Palmeiras aqui, o Eric tava afastado do time por alguns jogos. Jogou Bruno Henrique, jogou bem, né? E o Eric teve um problema, negou depois. Segundo o Hélio dos Anjos, foi o pior jovem jogador que ele treinou na sua carreira, dentro e fora do campo. Mas como o Hélio dos Anjos tem um histórico aí de brigas, de confusões... Então a gente fica meio um pé atrás aí, em relação ao assunto do Eric. Ele é duro, né? É, e ele garante que não tem nenhum problema, que isso já passou, que ele não vai trazer nenhum problema, não é baladeira, não tem histórico de indisciplina. E garante que veio pra ajudar o Palmeiras aí, quem sabe, atuando como titular na Libertadores. Foi a promessa do Eric na apresentação. O Palmeiras já está em Itu, se preparando. No dia 20 tem o jogo contra o Libertar, aquele quadrangular no Uruguai. Tem chance, Moro, de ser titular? Tem, o potencial ele tem. É muito bom o jogador, dá até pra jogar ele pelo lado direito, mais ou menos na mesma função do que o Gabriel Jesus exerce pelo lado esquerdo, é uma opção do treinador. Porque o Dudu também é outro cara, meio atacante, que jogou melhor centralizado. Então você pode fazer uma linha ofensiva muito forte, mais atacantes do que meias, claro, com o Eric, com o Dudu e o Gabriel Jesus, e o Barros à frente, e ninguém pra articular. Aí você precisa, dependendo de alguns jogos. Mas por hora chega pra ser opção de banco e muito interessante. Até porque o Gabriel Jesus, Seleção Olímpica, é isso que eles estão pensando também, pode perder um pouquinho o Gabriel na Seleção. E o Eric, sub-20, pode, difícil Seleção Olímpica, só se jogar muito bem no Palmeiras. Mas enfim, numa décima, opção interessante. É um jogador que tem potencial pra ser titular, mas a princípio é uma primeira ótima opção de banco. É, Nilson? É, bom jogador. Esse cara é rápido, é um menino que se for comportado do jeito que falou que é... Só pra lá, você não perca, mas é na sua linha. Tem um ouvinte aqui dizendo o seguinte, olha, quando o Eric estiver sendo marcado pelo Lugano, o Lugano não vai nem vê-lo. É muito, ele é muito rápido, ele é muito rápido. Se é verdade ou não, não tem que esperar. Não, é verdade sim, eu vi os jogos do Goiás, você vê o que, rapaz, é rápido demais. Por isso que o Lugano tem que jogar na sobra. Chuta bem, chuta bem. Temos que falar isso lá, né? É, por isso tem que jogar na sobra. Fora do campo, na sobra. Na sobra. Estou preocupado com o Lugano. Eu gosto do Lugano, o São Paulo precisa de uns caras assim que... Eu gosto, sempre gostei, sempre gostei. E esse cara aí foi uma bela contratação do Palmeiras. O Palmeiras é esperto pra contratar, tá sendo bem esperto. Não tem super craque na praça. Então você pega jogadores aí de potencial que esses caras num clube encaixado certamente vão crescer. No caso do Wesley no Santos, você lembra que jogava o Wesley no Santos? O Deus da Raça? Não, mas você lembra? Você lembra o que jogava? O que ele jogava naquele time? Mas ele tava encaixado. Aquele time tava super encaixado. Aquele cara jogava mal, mas o Hélio era diferente no Santos. Um jogador diferente no Santos. Um jogador de muita qualidade. Então esse Hélio que vai estar bem no Palmeiras. E o nosso Van Pé. É louco ali. É uma promessa, né? Eu lembro bem que nós fizemos aqui Palmeiras e Goiás. Foi 11 da manhã. E ele meteu uma correria em cima da zaga do Palmeiras. Isso não quer dizer que ele vai fazer isso contra o Lugano. Mas é uma chance, uma oportunidade boa. O mercado não tem muita coisa mesmo. Se você parar assim, quem a gente vai contratar? Então o Palmeiras contratou bem. Se ele fazer aquela fumaça que ele fez no Goiás, a Camila já é verde. Não vai se assustar, né? Legal. Deixa eu atender o ouvinte aqui. Alô, boa tarde. Vanderlei? É. Tudo bom? Tudo bom. Quem fala? Graças a Deus. É Wagner. É Wagner de São Bernardo, mas eu sou residente em São Francisco, Califórnia. Você está falando dos Estados Unidos ou está em São Bernardo? Não, eu estou aqui. Eu estou no Brasil. Ah, você vai passar a virada do ano, aquela coisa toda? Exatamente. E você está em São Francisco quanto tempo? Já vai para... Nos Estados Unidos vai para 18 anos. São Francisco vai para 10 anos. Ah, quem nasceu lá onde passa o bonde foi o Fernando Sampaio. O Fernando Sampaio. Que ele é da Califórnia, né, Mauro? Ele é da Califórnia. De todos os lugares. Americano. Nada gol de São Fernando ali. Lá ele é conhecido como um garoto alegre. É. Muito alegre. Bacana. E você torce para quem? Ele é praticamente um cidadão americano. É, praticamente um cidadão. Eu diria que... Ele tem... É o Fernando... Cidadão do mundo, né? É verdade. Ele tem... Igual alguns políticos, ele tem... Só um produto. É Fernando... É o Fernando Sampaio. 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 É o que eles foram mentais. Quem o Obama chorou? Conta aí. Não que eles não aparecem por lá. Agora, você torce para quem? Coringão, né, Wanderlei? E qual é a sua mensagem? Wanderlei, eu tenho uma pergunta para o Leão. Opa, é chumbo. É chumbo. Primeiro, um abraço para o Grande Vampeta. Opa, obrigado. E daí, Grande Vamp. Aí, eu tenho uma pergunta para o Leão. Ô, Leão, por que você não apareceu na segunda-feira, depois do 6x1? Ah, eu não me lembro dessa... Aconteceu alguma coisa, eu não sei. Nesse fim de semana, você não lembra? Parece que eu tinha sido atropelado na esquina. Aí, não deu para vir. Maravilha. Obrigado, Wanderlei. Wanderlei, sou fantástico. Acompanho vocês. E foi o corintiano que me atropelou, viu? Eu duvido. Romero. Bacana, bacana. Bom, eu vou falar com você, Wanderlei. Sou super fã. Um abração no Flávio Prado, que eu admiro muito o trabalho do Flávio Prado, o de vocês. Vocês são pessoas equilibradas, que falam de esporte, super fã mesmo. E estou com o meu smartphone lá, dirigindo por São Francisco, para todo lado, e ligado em vocês. Que maravilha. Isso é ótimo, bacana. É isso aí. Aquelas estradas esburacadas. Isso. Esburacadas. É um negócio incrível. Aquela ponte feia, aquela cidade de Golden Gate. Aquela coisa toda. Aquelas estradas... Muita subida e descida. Muita subida e descida. Terrível. É impressionante. O ponte no meio da cidade ainda se viu. Que coisa. Eu perguntei para o outro... Não tem ciclovia? Eu esqueci de perguntar se ele conhecia Araçoiaba. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vandeleu. Quem fala? É Paulo Vandeleu. De onde, Paulo? Estou falando de Santos. Opa, bacana, Paulo. E você torce para quem? Torço para o Palmeiras. Palmeiras. E a sua mensagem qual é? Então, é um comentário rápido, um comentário elegioso. Há entrevista ontem do Paulo Nove. Certo. É o Xará, mas um pouquinho mais Nove. Pois não. E que tirou o Palmeiras daquele círculo vicioso do bom e barato. Bom entre aspas, né? Barato com certeza. Para for no círculo virtuoso, né? Certo. Então, minha pergunta é para o Mauro Betti. Pode fazê-la. Será que com o elenco agora mais qualificado, o Cleito Xavier pode ser o nosso maestro? E aí, Mauro? Não é só com o elenco qualificado. Ele precisa ter sequência que ele não teve. Muitas lesões e atrapalharam. Cabeça, vontade, competência ele tem para isso. Não para ser o 10, mas para ajudar em muito, o que ele não pôde ajudar em 2015. Legal. Sobre Cleito Xavier, é uma grande aposta. Na aposta do presidente Paulo Nobre, disse ontem aqui, isso várias vezes, disse fora do ar. Falei, pô, nós já temos o nosso caminho. Agora tem que torcer para o cara voltar a jogar. Esse também é Deus da raça, hein? Ele foi um jogador bom. Ô, rapaz. Não, não, não. Esse está devendo, mas não é que nem o esse. Esse está me enganando. Esse é Valdívia. Ai, meu Deus. Porque Valdívia, Cleito Xavier, está enrolando. Em Bromation total. E você, Valdívia? Agora, mano. Ele vai começar agora uma pré-temporada. Vai começar uma pré-temporada. Ele terminou o ano voltando o ritmo bem lento. Ele tem tudo aí agora para a nova temporada e começar. O Renato Augusto citou até isso. Vou ter que ir embora porque daqui a pouco pode vir uma lesão. E vocês falarem, o Cleito aconteceu isso agora com ele. Vamos ver agora a pré-temporada chegando. Todo mundo de férias. Cabeça boa. Vai jogar Libertadores. Tem Copa do Brasil. Tem Paulista. Vamos ver o ano dele. Eu gostaria de ter o Cleito Xavier no elenco. Aliás, eu quero ouvir o Fred que respira o mesmo ar lá do palestra. Que é o ar respirado pelo Cleito Xavier. Mas é que eu lembrei porque o Ivan Peta acabou de dizer uma coisa aí. que um cara que trabalha, um cara importante, que trabalha com negócios de legislação e que escreve até contratos para grandes transferências internacionais para o exterior e do exterior para o Brasil. Quer dizer, o cara está nesse mercado há muito tempo e é um profissional. Ele disse o seguinte hoje pela manhã. Disse o seguinte sobre o Lucas Lima. Apenas um exemplo. Nada contra a decisão que o Lucas Lima tomar que está tomada. Mas ele brincou pela rede social com o Lucas Lima que ele conhece. Quando o Lucas Lima disse Não, não. Os chineses vão ter que assistir o meu futebol pela televisão e tal. Alguma coisa assim. E ele falou Lucas, meu filho, futebol é momento. Ele falou isso aí. É, que vai ter que ser. Não, não. Ele brincou. Deixa chegar o posta a conta do pato. O Renato Augusto também falou que não ia para nenhum lugar. E foi. Porque chegou o dinheiro e acabou. Mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ele falou, meu filho, futebol é momento. Aproveite. Você está muito legal hoje. Recebe uma oferta de 500 milhões. E no ano da saída de Zafora. Amanhã, futebol é momento. E outra pessoa importante também. Conversou com o Luiz Carlos. Ele me contava pela manhã. Mais ou menos nessa linha. Dizendo o seguinte. É tão cíclico. A coisa muda tão rapidamente que a gente não pode jogar o dinheiro pela janela. Vampeta, você que ouviu toda essa conversinha aqui. Você acha que é isso mesmo? Ou não? O cara... Não, enfim. Vou esperar o ano que vem. Porque o ano que vem vou estar ótimo. Vou valer quatro vezes mais. O que você pensa? Você já esteve lá... Quando você já está em uma situação confortável. Já guardou um monte de quilos de alcatra. Não é o caso do Lucas Lima. Entendeu? A situação do Robinho, um exemplo. Tem mais um ano de contrato lá na China. Não vou ficar, porque já tem uma situação resolvida. Não é o caso do Lucas Lima. A gente vê a carreira dele há quatro anos, cinco anos atrás. Ele estava jogando contra o Guilherme Osasco. A gente estava jogando na terceira divisão do... Há dois anos ou era titular do Santos? E o próprio Santos não está pagando um monte para todo mundo. Há dois, três anos atrás, eu estava jogando com ele. Ele na Inter de Limeira. Jogando na três do Campeonato Paulista. Quer dizer, a gente acompanha a carreira. Foi no esporte, passou na Inter. no Inter de Porto Alegre. Mas acho que ainda não está com esses alcatra todos para estar... Alcatra na tela. Agora, se ele tem uma garantia que vai ser... A gente acabou de ver. O Luciano estava vivendo um grande momento no Corinthians. Era artilheiro do time. Foi para a seleção fazendo gol. Teve uma lesão de cruzado. Ficou oito meses de cruzado em fevereiro. Sai do palco. E os artistas continuam. Os artistas... O show continua. Continua. Os artistas mudam. Então não pode estar... Todo mundo quer falar sobre isso, porque esse tema é importante. Está na moda. É, está na moda. E quem... São duas coisas, duas avaliações. Tem aquele que é de fora, que fez tantas transferências para lá. Por exemplo, no meu caso dessa informação. Tantas transferências para cá, que o cara opina. Ele não mete o bico, ele só pina. Com propriedade, né? Ele já viu muita coisa. O cara que já viu muita coisa, perece pelo menos ser ouvido. Aliás, hoje, eu até, no momento de inspiração do Mauro Betting, eu me inspirei no Mauro Betting, escrevi... Acabei de escrever. É uma fase. É. Nossas escolas ensinam a ler e a escrever. Nossas escolas ensinam a ler e a escrever, mas não fazem nenhuma força para ensinar a prática de ouvir. Perfeitamente. Ponto. Agora, Felipe, quero ouvi-lo, por favor. Felipe Mota, sobre isso. O tema da moda que é a China. A China não, né? As grandes propostas, mas através da China. Olha, eu acho o seguinte. Eu tenho muita dificuldade para julgar escolhas de outras pessoas. A gente não sabe a depressão que, por exemplo, o Renato Augusto passou quando estava lesionado. A gente não sabe a vida do cara. Mas numa análise teórica dessas coisas, eu acho que quando você já tem uma bala. Sei lá, eu ganho no Brasil 600 mil reais. Ir para a China não é buscar a independência financeira. O cara pode ser independente financeiro ganhando 600 mil reais. Mas ele também tem o direito de ganhar mais. Eu achei a entrevista do Renato Augusto excepcional. O que eu penso é o seguinte. Esses jogadores, eles têm obstáculos que outras carreiras não têm. Não é só essa questão de parar mais cedo. Tem a lesão, né? Não é toda a carreira. Nós jornalistas. A gente pode ter uma gripe. E o Renato tem esse histórico de lesão. Isso. O medo. Ele fala da questão psicológica neles. Agora, nós jornalistas. A gente pode ficar gripado. A gente pode perder a voz. Mas, poxa, para ficar oito meses afastado, não é toda hora. E outra, tem um momento. Pega o Leandro Damião. Imagina se o Leandro Damião, naquele momento do Inter de Porto Alegre, recebesse a seleção dando carretilha em argentino. Chega a China e fala, você vai pagar 2 milhões na China. Não, não vou. Porque eu vou para o Arsenal. Foi o ano dele. Não estou falando especificamente do Lucas Lima. Eu acho que ele não vai ter essa queda. Entendi. Mas, como disse o Van Petter, ele estava jogando com o Grêmio Aldax. Quem não garante que o ano que vem ele vai estar embaixo? Esse ano ele vai estar embaixo. Então, julgar é uma avaliação muito difícil. Estamos falando de pessoas, a maioria, que vem de família simples, tem gente para carregar, né? Que precisa. Muita gente. Então, é muito difícil julgar. Eu acho só que quem ganha 600, 800, já está nesse patamar, pode pesar a qualidade de vida, uma cidade legal, ficar num clube melhor, um campeonato melhor. Agora, quando a discrepância é muito grande, não tem nem como discutir. Eu vou te chamar, Van Petter. Eu preciso só um intervalo comercial, mas quem ganha esse valor que o Felipe acabou de dizer, por quanto tempo? Porque se o cara, aquele negócio, se o cara começou a ganhar isso faz alguns meses, ainda não atingiu, teoricamente, para muita gente, um mês só basta. Mas, para muita gente, não atingiu ainda a independência financeira. Agora, aquilo que falou o Van Petter tem que ser considerado. O Robinho, final de carreira, já ganhou o dinheirão que tem que ganhar um ano a mais, um ano a menos. Já dá para abrir mão de alguma coisa. Já dá para abrir mão de alguma coisa. E, Vanderlei, só um detalhe rápido do negócio do Corinthians. Eles são amigos, os caras se falam. Meu, você começa a ver um ir embora, dois ir embora, três ir embora, você vai ficar sozinho. Imagina assim, foi todo mundo ir embora. Você vai embora, os caras se falam. Então, se todos ficassem, acho que era outra coisa para pensar. Não, a gente continua voando. Aí, todo mundo ir embora. Eu estou rindo, Felipe, estou rindo porque ainda não decidiu o Elias. Se vai ou não vai. Mas, recentemente, um cara me falou o seguinte, você não acredita, o staff do Elias. Eu falo staff aqui, os caras já ligam para reclamar. O staff do Elias já ligam. Todo mundo tem staff agora. É, todo mundo tem. Mas, o staff do Elias analisou, porque ficou sabendo. É um staff bem informado. O staff do Elias é um staff bem informado. Tem gente que tem staffer. Staff bem informado. Ficou sabendo que a poluição na China é forte. E é muito, todo mundo sabe que é forte. Que na cidade que o Elias poderá ir jogar, a poluição é uma das menores da China. Esse é o nosso esporte em discussão. Companheiros, seguimos com o nosso esporte em discussão. Esse assunto que eu interrompi, o Van Pente ia falar um pouquinho sobre isso. Sobre esse negócio de decidir ir ou não ir. Abrir mão de grande valor, de grande importância, de grande oferta. Em troca de, o ano que vem eu vou estar melhor, vou valer muito mais. Enfim, e a gente está discutindo as coisas aqui. Você nos acompanha por imagem e por áudio. O 28709707. 28709707. É o nosso telefone. E você também pode mandar o Viber, 5670007000. E abrindo o nosso portal, www.jovempan.com.br. Você pumba, clica lá. Esporte em discussão. Estamos todos aqui, imagem e áudio para você. Diga, Van Pente. Vandeleide, está mostrando ele com a faixa de capitão aí. Que piada. O cara é capitão. É o deus da raça. Que piada. É piada. Contra a Austrália, né? Que piada. 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 E foi o time que derrubou o Leão. Porque o Leão. Só eu saí de apoio. Não, vai com o time Z. Aí beleza. Eu saí de apoio ao Leão. Perdeu tal. Aí na volta o Ricardo Teixeira recebeu. Como ele recebeu. 48 horas antes a convocação. Dentro do avião. Foi demitido o Leão. No aeroporto de narita. Pelo Antônio Lopes. Por quê? Porque o Leão repetia praticamente o mesmo grupo as eliminatórias. Ele falou, não dá para repetir. Uma ótima pessoa. Um cara formidável para conviver. Mas vai trabalhar. Meu Deus. Sabe o que ele falou? Ele falou uma vez para mim. Sabe que eu gosto de boi, Ivan Pedro. O que você gosta de boi? Porque boi não fala. Até boi na linha. Mas você se deu bem com ele, né? Não, me deu bem. Não, a gente conviveu na seleção. Mas só o negócio em relação. Por exemplo. Saiu que o Pato não quer ir por causa disso. Que ia ganhar 5 milhões. 5 milhões. Só isso. Só que o Corinthians resolveu, entrevistando o presidente, está louco para alguém vender para ganhar. O Pato não sair, chega agora em junho. 1 milhão de euros. O dinheiro que podia ir para o Corinthians vai para ele. Vai dizer que o Gilmar Velócio, que é o empresário do Pato, falou, não, seguramos que vem tudo para nós. Dá uma segurada aí. Dá uma segurada. Faz seis meses. Fica com a Fiorella aqui, ganha 800 quilos de alcatra ainda, não é pouco. Dá 88 mil vezes. Se vai agora em uma negociação, vai para ele todo. Porque aí é 62 para o Corinthians. Agora a pergunta. Porque os empresários ficam louquinhos. Agora a pergunta que eu queria ouvir de vocês. Isso daí faz parte de uma negociação, da vida, da vida dos negócios, essa coisa toda? Ou é uma puta sacanagem com o Corinthians? Eu acho que... Eu queria saber. O que vocês pensam? Eu acho que é puta sacanagem com o Corinthians. Você é uma sacanagem com o Corinthians. Alguém deve estar olhando para mim e falar, esse é um babaca, porque que mundo ele está vivendo? Que mundo ele está vivendo? Esse mundo é dinheiro, cara. É negócio. É negócio. É assim mesmo, tudo bem? Ou poxa vida. 50 vezes para o Corinthians só. Poxa vida, cara. Não é uma sacanagem? Ele que estava na Itália, o Corinthians foi buscar ele lá. O Corinthians assinou um contrato com ele de quatro anos, ganhou 800 mil por mês. Mas o Corinthians, quando ele traz o Pato, paga 15 milhões de euros e faz quatro anos de contrato com 800 mil por mês, ele tem que saber que ele vai ter condição de durante quatro anos bancar o Pato. Foi o contrato que ele fez. Eu sei, Bruno. Bruno, a vida não é um poste. As coisas acontecem. Ele poderia ter quebrado a perna jogando pelo Corinthians de maneira irrecuperável. E aí, se o Corinthians chamasse o cara para falar assim, você não está jogando, cara, já pagamos um ano, tem mais três anos, você não vai jogar nunca mais. Como é que faz? Todo mundo ia bater no Corinthians. Ingrato. Abandonou o jogador. Machucado. Aleijado. E largou o cara. Ou não iam falar. Ô, Corinthians, Wanderlei. Ah, pera aí, cara. O Nilmar duas vezes cruzado. Acho que ele também não foi fácil. O Nilmar entrou na justiça. Com razão, com razão, o Nilmar entrou na justiça, porque o Corinthians não cumpriu o contrato com o Nilmar. Ok. Essa é a letra fria da lei. Ok. Aí, o Corinthians ficou devendo, o Nilmar foi embora, a justiça o liberou, como está acontecendo com o Damião agora no Santos. O Corinthians teve que liberar o Nilmar. O Corinthians pagou 10 milhões de euros da época. Se não pagasse, a FIFA ia intervir. Ok. Aí, o jogador voltou para onde? Voltou para o Internacional, que ainda recebeu cláusula de solidariedade. Ou seja, o Corinthians ficou devendo para o Lyon e ficou devendo para o Internacional. Teve que dividir isso aí. Vai acontecer agora com o Santos. Aí se fala, mas a diretoria do Santos não pagou o Leandro Damião. É verdade. Mas eu acho que é injusto o Santos, caso só cumprir isso. O que o Modesto fala é o seguinte. Não foi essa diretoria que contratou. Vamos sentar e conversar. Mas vai ficar com a dívida e sem o jogador. Mas não é isso. Não, não. É o mais pagado, né? Eu acho que você tem que conversar. O fato, recebeu uma proposta e falou, não vou e pronto. Ok, é um direito dele. Só que agora, todo dia quando ele chega no treino, ele chama um jogador porque ele saiu de lá mal. Não vem com esse papo que ele tem boa convivência, não. Aliás, a palavra do Roberto de Andrade ontem foi muito clara. A convivência, ele vai se virar lá. E está piorando com essa história da China. Está piorando. Cada dia que ele chega, ele chega no Vanderlei Nogueira e fala assim, ô Vanderlei, tudo bem aí? Vamos tomar um cafezinho? Está chegando um por um para tentar se reaproximar. A promotora lá da Flórida Cup queria o Alexandre Pato, que é o jogador hoje mais favorito. Pode desfilar com o Alcumique. Como fez o Rora do Gaúcho. Ontem já vetaram. Não, não. Tem que ser o Elias. Duvido que o americano saiba quem é o Elias com todo o respeito. É claro que sabe quem é o Alexandre Pato. Você depende dele ao lado do Pato Donald. Aí, ah, vamos esperar até junho. Duvido que ele vá ganhar tanto dinheiro que ofereceram da China. Não, não vai ganhar mais ainda. Além dos 180 milhões por três anos, que é mais 40% sobre os direitos econômicos. É. O Gilmar Veloz não deve ter falado, não aceite não. É ele que, ele acha, porque ele vai jogar num time de segunda divisão, que é do Luxemburgo, ele acha que ele é o Alexandre Pato Messi. E ele não tem mais espaço para o time grande da Europa. Essa que é a verdade. Luiz, ele pode não ganhar esse valor. Agora é o direito dele. Ok. Ele pode não ganhar esse valor que você está falando aí. Eu não sei em números. Se virar uma nova proposta é igual. Isso eu não sei se vai acontecer. É. Eu não sei. Mas se o cara como o Pato, ficando livre, e o negócio é só dele, ele tirou o grande jogador da parada. Ele tirou o Corinthians da parada. Só para ele. Eu acho que... Desculpe, Luiz, eu vou passar para você. Eu só queria concluir dizendo assim, eu acho que o Corinthians, não merece isso. Porque o Corinthians fez um esforço desgraçado para trazê-lo, cara. Exatamente. A relação... Eu acho que o Corinthians não merece isso. Eu acho. É demais a relação. A relação Corinthians-Pato, todos nós sabemos que não é nada boa. É? Não é nada. Então não adianta vir com essa história de que... Se você ver o discurso do Pato quando ele chegou no São Paulo, vamos fazer história aqui e não volto para o Corinthians. Você lembra disso? É. Não volto para o Corinthians. Isso a torcida vai cobrar. É lógico. Exato. Então a relação nunca foi boa do Pato com o Corinthians. Quem não me quer não me merece. Nunca foi boa. E a direção também... O Andrei estava com a gente lá na Itaquera outro dia, eu, você, o Cortá-Luz, ele estava conversando. Ele falou, ó, não vejo a hora que chegou a proposta que nós não queremos o cara aqui. Uai, isso foi claro. Isso foi claro. É que, como a proposta não vem, tem que aguentar o cara lá. Só que eu acho o seguinte, eu acho que deveria haver uma legislação para começar a beneficiar um pouco mais os clubes. Essa lei que existe agora, ela é terrível para os clubes. Terrível. Então, quer dizer, tem que se criar algo para que o clube não tome um balão como pode tomar e um chapéu. Eu acho que tinha que criar para a base. Nesse caso, não. Eu acho que para a base tinha que criar. Nesse caso, o Corinthians fez um negócio... Eu assumo o negócio. Bruno, você não pode... Você tem que pensar um pouco melhor. Para a base, eu acho que tem que melhor estar. Você tem que pensar um pouco melhor, porque talvez você reformule isso que você está pensando. Tem situações e situações. Eu vou dar um nome aqui que está no altar. Esse é Deus e acima dele não tem ninguém mais de importância no futebol, que se chama Pelé. Pelé está doente. Doente. Não é mais um neném. Está certo? Não pode, Mauro, cumprir certos acordos comerciais e compromissos comerciais de alguns contratos. Que existem... Mas sexta-feira estará em Santos numa festa no museu dele e, se Deus quiser, se tiver melhor fisicamente. Isso. Então, ele tem um contrato com o Santos, Bruno Prado. Tem um contrato com o Santos, que o Santos paga X reais por mês para ele. Porque, pô, não tem nada. É imagem do Pelé Santos, Santos Pelé. É a mesma coisa. É o resto da vida. É o resto da vida. Então, tem... Em dólar. Em dólar. E o Santos quer continuar pagando, cumprindo. Mas é muito dinheiro. Para o Santos, que a gente sabe que não está lá dando dinheiro. E que o Pelé não está, digamos, ele tem um contrato. Ele tem que estar... Olha, cinco vezes por mês ele tem que passar na porta da vila. Por uma questão física, ele não consegue passar. Ele passa só uma vez. Estou dando um exemplo. Então, o Santos está chamando os advogados do Pelé para conversar. A gente quer continuar o contrato. A história do bom senso. É, o Pelé é maravilhoso. Nós queremos colocar foto dele aqui para... Não foi essa gestão que fez esse contrato com o Pelé. E se ele não consegue passar cinco vezes por mês aqui na porta, será que a gente não pode reduzir um pouquinho? Em dólar. Passar um? A gente... Passar... Reduzir um pouco esse negócio. Passar uma vez, duas vezes. Porque está pesado para nós. Então, conversar, Bruno, não machuca, desde que tem argumento para conversar. No caso do Pato, ele foi um mico para o Corinthians. E agora, tudo bem, o Corinthians se emprestou. E papapá, o São Paulo ficou rezando também para aparecer. Essa coisa toda, alguém levá-lo. Não vai levar. Agora, pô, vai deixar o Corinthians tomar um chumbo de 15 milhões de euros. Pô, a história do Pato, viu? Aquele pé. Entraram no CT. Olha, foi. Mas teve um jogo que era na quarta também. Mas teve um jogo no interior. Eu vou passar, vou passar. É o meu microfone, só assim. Fala, Nilson. Eu lembro bem porque eu estava lá. Eu lembro bem porque eu estava lá. Ele bateu o pênalti. Sim, mas teve um outro jogo. Fala, Nilson. No jogo seguinte, contra o Fluminense, que teve um pênalti, ele foi lá, bateu e fez o gol. Foi em Araraquara. Ah, esse foi em Araraquara. Mas e como ele fez o gol? Então, estou confundindo. Porque mostraram o Tite na hora do pênalti. E aí, acabou a vida do Pato no Corinthians. Depois daquele pênalti. Você viu? Focaram o pênalti e o Tite. Meu Deus. Talvez ele não quisesse que ele batesse. Aí, acabou a vida do Pato. Fala, Bruno. A questão é a seguinte, eu concordo com o Bruno no sentido do teu contrato e tal. Mas, um caso desse, ele tem o direito de não ir para a China. Claro. Mas, se há uma boa relação, é o que você falou, as partes conversam. O Corinthians fala, ok, você pode não ir, mas desse jeito a gente está ferrado, manando e tal. Fica a impressão que é de má vontade. Pato mais escabe. Não, porque está esperando o próximo para ficar livre. Então, só que aí é o seguinte. Começa uma queda... Mas não é legal. Só que o Quartarolo aí começa uma queda de braço perigosa, inclusive, para o Pato. Porque se ele vai ficar um ano, ele que resolva. Porque se não resolver, a bola está com o Corinthians. O Corinthians pode jogar na mão da... Só que a torcida do Palmeiras ama o Valdívia. A do Corinthians não ama o Pato. Não, mas não vai pegar. Não, mas não vai pegar o Valdívia no estacionamento. O Pato... O Pato pode lembrar que uma vez o CT foi invadido e ele foi muito ameaçado. Se o Pato ficar um ano só cozinhando... Ó, o pênalti está na tela. Pênalti em Pati. É. Se o Pato ficar cozinhando, é perigoso para ele. O que foi o repulho intencional. Ele vai marcar falta. Agora, só para você contar uma história bonita aí. A gente está falando muita pressão. Tem três historinhas rápidas que você vai lembrar. Fabinho, aquele ponta que jogou no Corinthians. Foi no Grêmio. O primeiro treino se contundiu. Subiu a diretoria no segundo dia. Está rompido o nosso contrato, hein? Os dirigentes do Grêmio. Não, não. Porque é? Você está louco? Se se contundiu no treino. Não vai dar. Minha carreira está acabando. Não vou ficar aqui e vou dar prejuízo para vocês. Vou embora. Maicon Leite no Santos. Saiu do Santos. O Beluso ofereceu um caminhão de dinheiro. Fez um pré-contrato. O Luiz Álvaro falou. Olha, o dinheiro é demais. Pega. Então, presidente, a partir de agora... Posso acrescentar um? Pedrinho. Pedrinho do Palmeiras. Pedrinho. Enquanto não se recuperou, não recebeu. Como diria o poeta, o único jogador na história do Palmeiras que tomou esse tipo de... Mas o Maicon Leite tem uma participação direta para o Santos em futuros contratos. São casos de lesões. O Pato está disponível. Não, mas o cara foi grato. Ele se lembrou. Se apresentou no dia que tinha que apresentar. Treinou todo dia. Está disponível. Mas tem uma coisa, hein? O André está com falas, a diretoria está com falas e isso vai impressionar o Pato. Bruno, ele falou o tempo todo que ele não queria voltar para o Corinthians. Quero jogar o Pato. Representação, dia 6. Dia 6, ele já vai lá. Eu sou a Favar. Estão jogando a torcida. Nunca faltou no Pato. A diretoria está com o Nigo. Eu acho que o contrato é importante. Tudo que está escrito está lá. Mas eu acho que tem que ter um pouco de bom senso e um pouco de análise mais profunda, gente. Não pode ser assim. Este é o nosso esporte em discussão. Fiber Jovem Pan. 5, 6, 7, 7, 7 mil. Você conectado com a Jovem Pan o tempo todo. Esporte em discussão. Oferecimento Neoquímica. Neoquímica. O remédio da família brasileira. Dor. Essa sensação que para muitos é incômodo. Para nós, atletas, é impulso. E quando cada fibra do corpo pede que a gente pare, é que damos um passo à frente. E a cada metro, a cada ponto, respiramos fundo e damos o máximo de nós. Calminex nos acompanha nessa jornada, aliviando a dor para irmos cada vez mais longe e mais rápido. Calminex. Alta performance contra a dor. Disponível em gel, pomada, aerossol e adesivo térmico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A pistola de pregos da Marcenaria do Paulo é um exemplo de eficiência. Para o profissional bem treinado, é uma ferramenta de trabalho rápida, precisa e potente. Porém, em mãos inexperientes, ela é um acidente esperando para acontecer. Acidentes não acontecem por acaso. Acidentes acontecem por descaso. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. TST. Justiça do Trabalho. Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas na tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de um milhão de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora. Companheiros, nossa, olha o que o Pato arranjou. Faltou dizer alguma coisa sobre isso? Vocês todos acham? Ou calem-se para sempre. O Pato está com uma pressão muito grande por parte da diretoria. Agora vai ter uma pressão ainda maior por parte da torcida. Dei até um tempinho para o Bruno mudar de ideia, mas o Bruno não mudou. Eu aceitaria. Outra coisa, 5 milhões por mês, não dá para recusar uma proposta dessa. Só o alienado do Pato. Só o Pato que é alienado. Você está de brincadeira. Ele dá para recusar. Não, ele já ganhou muito dinheiro. Esse cara ganhou dinheiro. Mas espera aí, 5 milhões. A Fiorella deve ter dito ali. Leva para a China. A China não. Ah, mas vai lá. Leva ela junto. Os 5 milhões, meu Deus. Com 5 milhões, a Fiorella vai para a China. Ela vai também. Os 5 milhões por mês, você pode acreditar que ela vai para a China. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Blota de Goiás. Pois não, Blota de Goiás. E torce para quem, Blota? Eu trouxe para o Palmeiras. Para o Palmeiras. Você está em que lugar de Goiás? Eu estou em Goiânia, capital. Perfeito. Qual é a sua mensagem? A minha mensagem é o seguinte. Eu estou ouvindo muita injustiça sobre o Pato. Sim. Porque o Pato, o culpado é o Corinthians, não é ele. Porque o jogador do quilate do Pato não podia ficar na reserva do Corinthians. O Corinthians acerciou ele de brilhar no futebol. Tanto é que ele brilhou no São Paulo. O problema do Pato era físico, não técnico. Logo, ele não podia ficar na reserva. Ele iria continuar como titular. Seria hoje um rastro no futebol mundial. E o Corinthians teria ganhos. Legal. Sobre essa opinião do nosso ouvinte lá de Goiânia, Vampeta, sobre essa opinião do nosso ouvinte de Goiânia, o que é que você pensa? O que eu penso é o seguinte. Quando você vai ao mercado, a gente está falando aqui, o Palmeiras foi agora, pegou o Eric, o São Paulo precisa de um líder, está trazendo o Lugano, repatriando. Você vai pegar um Alexandre Pato, que surgiu num jogo aí contra o Palmeiras, que encantou os olhos de todo mundo, daqui a pouco foi para o Mundial de Clubes, saiu petecando a bola no ombro, foi campeão mundial, o cara vai para o Milan, faz gol contra o Barcelona, estreia aí. O Corinthians contrata por essa cifra toda aí que você acabou de falar. 15 milhões de euros. E aí você traz o cara e fala assim, agora o Pato está aqui, ele vai ser igual o Sheik, que não faz três gols por ano, mas corre o jogo todo de bandeirinha, de uma bandeirinha e a outra na beirada do campo. Faz isso, Romarinho. O Pato não é desse nível. O ouvinte acabou de falar, é alto nível. Tem que saber lidar com isso. E ainda assim, ele não foi aquilo tudo, mas foi a Sheik Leandro do Corinthians na temporada. Ele fez 17 gols. Tem que saber lidar com alguns jogadores. Ah, o cara é líder, ele é atento a tudo, ele é participativo em grupo, de fazer reunião para ver com quem vai jogar, quanto vai ser o bicho, não é. Não é nada disso. E aí acabou aí, ó. Tá aí agora, o presidente do Corinthians sempre o agride mesmo em entrevistas, fala mesmo do Pato. E aí você acha que o Pato agora não vai chegar, que o Jumar Velozes eu conheço há mil anos, era empresário do Gamarra, dizer segura, em junho vão pegar a moeda toda para nós. Não é que... Junho não, dezembro, né? Não, junho você já pode assinar. Então, seguindo nessa linha, vou acompanhar. Seguindo nessa linha, ele segue o conselho do empresário. Ele segue, faz isso, não sei o quê. Aí, comprovadamente, por seguir essa linha, o clube toma um chumbo de 15 milhões de dinheiro, certo? Certo. Aí, página virada, dizem que a memória é curta. Cinco, seis meses, vai lá o seu Gilmar Veloz, o seu empresário, vai lá, abraça todo mundo no Corinthians, é abraçado pelo Corinthians, faz um novo negócio. As pessoas esquecem facilmente esse tipo, eu ia falar um negócio que eu não posso, porque senão eu desço para a Marli, mas esse tipo, esse tipo de, digamos assim, negócio cinzento, aceitam assim, isso é normal. É, esquecem. Porque, esquecem, porque... Quem apanha não esquece. É, cara. A operação do... Dá para esquecer essa coisa? A operação de negócio do Allan Kardec. Allan Kardec é o principal jogador do Palmeiras, sai do Palmeiras e vai para o São Paulo, certo? Eu não sei quem é um empresário do Allan Kardec. Eu duvido se ele vai deixar de fazer mais algum negócio com o Palmeiras. Se o Paulo Lopes falar assim, aqui não entra mais, aqui não pisa. Essa história de que não entra mais, nenhum carro foi feito. O Paulo Guarnei Ribeiro... O que o Figue faz? O Roberto Andrade falou que não trabalha com a representante do Lucas Lima. Você lembra o que o Andrés falou do Pato no meio do ano? Eu vou emprestar para o Bragantino. O que os dirigentes dos clubes precisam assumir é que, às vezes, para fechar negócio com um jogador de alto nível, ele tem que enfiar no próprio clube e um jogador falar... Eu vendo você, mas você vai ter que me levar um outro jogador. Estamos aqui uma voz dizendo exatamente isso. O que os clubes não assumem, os cartolas não assumem que faz mesmo. E, às vezes, é vergonhoso que, às vezes, eles apresentam tudo juntos, né? Ou dá duas semanas e vem o outro. Que é o Pedro Alves. É o cara que vai participar um pouquinho. É obrigado a ver. Exatamente. O nome do Zipre Alves é tudo conhecido. Fernando Garcia, Gilmar Velhoz, o Gilmar Rinaldi agora, que está na CMF, o Juan Figa. Pergunta eles se eles já não brigaram no Vasco, no Flamengo, no Corinthians e tudo. Depois não tem jogador de lá. E alguns deles chegam ao ponto de botar dinheiro do bolso e emprestar para o clube. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Júnior São José do Rio Preto. Diga, Júnior, qual é a sua mensagem? A minha mensagem é o seguinte. Vocês estão parecendo crianças de sete anos, de inocência. É só o empresário chegar no clube e dar comissão para os dirigentes, meu amigo? Será que vocês estão no ramo e vocês não estão sabendo isso? Aí está mais uma opinião. E o Rio Preto dizendo que... Que o chinês deposita a cláusula. Dizendo que o empresário chega lá e faz o acerto com o dirigente. O próprio Blampetta diz que isso no futebol existe. Agora, eu prefiro acreditar também que existem alguns focos de honestidade. Por exemplo, se você fala assim... Todo mundo que convive no meio da bola, por isso que está tendo aqui o esporte de som, todo mundo sabe que o clube fica e algum dirigente passa e ainda leva também. Leva a sua porcentagem. Mas você fala assim, então aponta aí o nome. Dá o nome aos bois aí. Digo, se eu dar o nome aos bois, eu vou estar daqui a pouco lá. Eu só quero responder por um ato. Pensão alimentícia que, graças a Deus, está sendo paga. O resto, não. Não quero até... Alô, boa tarde. Oi, é Bandelei? É, boa tarde. Ô, Bandelei, quem fala aqui é Leandro de Uberaba. Pois não, Leandro. Você nos acompanha pela rádio? Não, é. Não, estou pelo aplicativo aqui pelo celular. Opa, que bacana. Você está assistindo a imagem também? Não, agora não, porque a bateria está fraca. Está carregando. Estou fazendo outras coisas, mas estou sempre assistindo. Estou sempre vendo. Legal. Estou fã de vocês. Um grande abraço para todos aí. Muito bom. E qual é a sua mensagem? Então, a minha mensagem é a seguinte. Sobre a questão do cíclico, que vocês falaram sobre o Lima lá, né? O Lucas Lima. O Lucas Lima. Vamos lembrar do Ganso, né? O que aconteceu com o Ganso em 2010, né? Com aquela pressão toda para ele jogar a Copa, junto com o Neymar, estava jogando aquela bola. E aí, agora não é mais a mesma coisa, né? Legal. E sobre o Pato, eu penso o seguinte, ele sempre foi uma eterna promessa, né? Assim, ele joga muito bem, mas nunca conseguiu lanchar. Eu vejo que a forma que o Tite colocou para jogar na primeira vez que ele jogou no Corinthians, antes do empréstimo, não é da mesma maneira que o Tite colocou nessa nova... Hoje, né? E o Tite hoje é um treinador muito mais completo. Então, eu acho que o Pato, ele poderia também, junto com o Tite, tá certo, tem toda uma negociação, tem um monte de dinheiro e tal. Mas eu vejo que ele poderia... O Tite, uma conversa séria com o Pato, fala Pato, eu posso te transformar num grande jogador, num jogador melhor ainda que você é, se você seguir os meus conselhos. Mais ou menos assim. Eu acho que o Pato só tem a ganhar com isso, cara. Legal. Obrigado pela gentileza. O Brasil nos acompanha. Vamos para Minas Gerais, vamos para o Norte, vamos para o Sul, para o Leste, Oeste, é muito legal ter você ao nosso lado. De Rio Preto? Não, eu fico de olho aqui. Olha, atenção, atenção. Eu queria só dizer uma coisinha rápida aí. Eu não sei o que o São Paulo está pensando, mas a notícia já está nas redes sociais. O nosso André Ranieri também me falou. Olha, que depois do Elias, agora o futebol chinês está de olho em Paulo Henrique Ganso. A China nunca mais será ver. E aí? Se chegar a oferta, Felipe? Esse é o primeiro. Vai. Eu venho ali. Eu penso exatamente. Só queria lembrar o Felipe que ele rejeitou a proposta para Mônaco. Só isso. De novo? Teve essa também. É melhor que a gente. O Bruno falou uma coisa do Ganso que é exatamente o que eu penso. Ela é fria. Quando ele explodiu, ele explodiu com potencial de craque. Seja por lesão, seja pela cabeça. Não explodiu um craque. Hoje a realidade do Ganso é, não é craque. E suposto, ele não é grosso. Então, qual que é? Quem ainda espera o Ganso craque de 2010 vai se decepcionar constantemente. É Ganso, é pato e tudo. Agora, na minha opinião, acho que ele pode ser muito útil ao São Paulo esse ano se pintar a proposta em Brulho e Vende. Porque o time precisa e se exibir. Eu acabei de falar, não tem Brulho e Vende. O cara deposita e tchau. E Ganso, Ganso, Ganso e vai embora. Eu acho que seria ótimo para o Ganso também. O Ganso eu vejo assim no mercado chinês, mercado americano, mercado chinês, mercado americano. Ele queria ir por lá no sítio. Fazendo caminhão de dinheiro. Eu acho que chegaram a cogitar isso. Fazendo caminhão de dinheiro até o final da vida. Pode, olha, pode virar até cidadão chinês, rapaz. Até cidadão chinês. Jogar na seleção. Sabe? Sobre isso, ele poderia conversar com o Márcio Espínpolo. Claro, não tem dúvida. Então, o Ganso é que sabe tudo. O Espínpolo é que vai receber a sua aposta na China também. O Márcio está em Pequim. Está lá, está em Pequim. Então, quer dizer, três dos melhores treinadores do Brasil já estão lá. Então, isso é normal que os nossos melhores jogadores, eles queiram. Quais melhores treinadores? O Mano Menezes. O Mano Menezes e o Felipão. Felipão não, Felipão. É campeão do mundo. São três caras tops que estão lá na China. E o que eles vão querer? Eles vão querer os principais jogadores do Brasil. Todos em seleção brasileira. Todos em seleção. Felipão, o Mano e o Luxemburgo. Estão três treinadores que não vão querer qualquer jogador. Luxemburgo está dizendo que pode fazer uma oferta aí para o Giovani, o time dele. O garoto do Santos aí, que ele quer um jogador que jogue pelas duas beiradas. Ele é opção ao Pato. É as duas beiradas. Então, quer dizer, se não vai ao Pato, ele vai tentar o... O Vanderlei falou que vai levar mais um brasileiro. Mas então, o Giovani, o brasileiro que está de olho, que esse garoto... Alguém vai. Eu imagino que alguém vai. Eu acho que para o Ganso seria o ideal. Você já pensou, Vão Pato, que esse cara vai sete, oito temporadas na China? Nossa senhora, é Alcata que não cabe, mas não cabe em caminhão chinês, rapaz. É a possibilidade, né? O mercado está abrindo. Na pessoa ganhando o dois milhão por meio. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Abraão, de Rio Preto. Diga, Abraão. Ô, Vanderlei, eu acompanho futebol há 40 anos e eu nunca vi nada igual o que está acontecendo, ou parecido, pelo menos, o que está acontecendo no Corinthians. É um êxodo de seis, sete titulares no mesmo time. Só que, corinthianada, vamos ficar tranquilos, porque nós não perdemos a nossa principal peça, que é o Tite. Ele vai montar outro time e nós vamos voltar aí, competir tranquilamente. Agora, outra coisa que eu queria falar, Vanderlei, é sobre o Lucas Lima. Vocês falam demais que ele é craque. Me parece que o Lucas Lima tem 27 anos de idade, né? 25. Eu sentava o senhor Lucas Lima com 26, com 25, com 24, com 23. Para mim, craque, nasce feito. Lucas Lima, Alexandre Pato, Paulo Henrique Ganso. Isso é tudo invenção de vocês. Está vendo? O Pato não foi para a China. Uma parte é culpa da imprensa, que fala que ele joga bola e ele acreditou. Um abraço, boa tarde. O melhor que os que falam que o Enemar não joga bola é com o adjuvante. O Vanderlei, sobre o Otid, o técnico da China caiu, hein? É um grande jogador, mas é o terceiro jogador do Barcelona. O quarto jogador do Barcelona. E será o segundo melhor do Barcelona. Deixa eu falar os três. Quarto do Barcelona, para mim. Ele será o segundo melhor do mundo. Alô, boa tarde. Messi, Iniesta e Suárez. Suárez, Messi e Iniesta. Alô, boa tarde. Quem fala? Está muito baixo. Alô, boa tarde. Está também, está sem entusiasmo. Alô, boa tarde. Boa tarde. A linha não está boa. Eu estou dando chance para entrar a ligação bacana. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Opa, entrou para cima. Alô, quem fala? Fábio, do Vila Califórnia. Diga, Fábio. Torce para quem? Corinthians. Para o Corinthians. E qual é a sua mensagem, Fábio? Então, Vanderlei, eu acho que teria uma boa opção para o Corinthians. O Rafael Marques, o Palmeiras. E o cara que ninguém gosta no São Paulo, que é o Michel Bastos. Vou perguntar. Vopeta, Michel Bastos no Corinthians, você vê? Não. Não vê, não vê. Você não contrataria? Não, ele tem contrato com o São Paulo. Não. Nem o Rafael Marques. Vejo sim, viu? Vejo sim. E o Rafael Marques? Eu também vejo. O Corinthians, agora vocês veem todo mundo. Não, nós é porque o Michel. O Rafael Marques é capaz. O Michel ficou claro, mas o Michel Bastos não. O Michel ficou claro, um desgaste com o São Paulo. Tudo bem, mas o Michel Bastos não. Não, o Michel está claro, um desgaste com o São Paulo. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Fábio. Fábio Flores, de São José do Rio Preto. Diga, Fábio, qual é a sua mensagem? Ô, Vanderlei, eu sei que é meio utópico isso, mas seria interessante os treinadores, os dirigentes dos maiores clubes, né? Dos clubes que detêm o maior poder aquisitivo no Brasil, fazer uma reunião e manter um teto de salário para jogador. O que vocês pensam? Teto de salário. Não dá certo. Seria ótimo, mas ninguém topa. Não dá certo. Você acha, Mauro? Utopia. Ótimo, utopia. É, espetacular, mas é uma utopia. Ideia genial, mas para nós não serve. Não funcionou um negócio de produtividade no Palmeiras? Alô, boa tarde. É, obrigado aqui de cima. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É o Muca, Vanderlei. Muca de onde? Mogi das Cruzes, Vanderlei. E qual é a sua mensagem, Muca? Eu queria falar com o Maurinho, Vanderlei. Faça a sua pergunta que o Mauro está ouvindo. Está ouvindo. Maurinho. Oi? Boa tarde, Mauro. Boa tarde. Sou seu fã, Maurinho. Obrigado, Muca. Apesar da sua imparcialidade que dói, sou seu fã. Estou brigando. Maurinho, o que leva o presidente Paulo Nobre a renovar com o Luan e não com o Rafael? Essa é a pergunta. Responda, Mauro, Beto. Não é mais barato. Precisa comprar a questão para renovar o Rafael Marques. Já está lá e é um jogador que vai ser importante, entendo. A técnica que pediu. Evidentemente, torço. Agora, o Rafael Marques quer ficar, abadura exatamente, negociar com o chinês. Torce muito, é muito. Alô, boa tarde. Um milhão e meio de dólar, Rafael Marques. Boa tarde. Quem fala? Eu não acho o Luan. Não está legal a ligação. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? E qual é a sua mensagem? Sabe o seguinte, eu vou dedar no ar um amigo meu profissional, jogador de bola, o Mauro conhece bem. Foi ele que criou o Pato. A culpa é toda desse jogador. Quem foi? Quem foi um amigo meu particular, é o Marcinho Guerreiro. Não é que Marcinho Guerreiro? Marcinho Guerreiro. Foi o volante do Palmeiras. Ele tomou três dribles, o Pato fez três gols e hoje acho que o Pato é craque. O Pato... Ah, mas o time era ruim. Pronto, já deu, Marcinho... Marcinho... Marcinho Guerreiro. Marcinho Guerreiro. Lançou o Pato. No dia que ele chegou... Aquele dia o Pato fez chover. No dia que o Marcinho, pelo amor de Deus, e a torcedora amarrada, o corrente na porta da Galinha 17. Isso. Primeiro dia o Marcinho, o Zé Travante Internacional, o Fernandão. Nós saímos do campo do Palmeiras ali, todos aplaudindo, mas o garoto com entusiasmo. Todos saíram caminhando, aplaudindo o Pato, exceto um que saiu absolutamente desmaiado de emoção. Flávio Prado. É verdade. Antes do jogo, a imprensa gaúcha falava, vai jogar um garoto aí, que é acima da média, mas já está negociado. Ele estriou custando 20 milhões de euros. No primeiro jogo. No segundo jogo, ele fez o gol da vitória na semifinal do Mundial e na terceira partida como um profissional com 17 anos. Ele foi o campeão do mundo. Mas nem o Pelé começou a carreira no terceiro. Ele foi o campeão do mundo. Abre para o Vapeta. Fala, Vapeta. Não. Foi muito rápido, muito dinâmico. Vapeta, você não é o Adriano Gabiru. Alô, boa tarde. Ah, mas estava lá. Estava na barca. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? É o Márcio, que me dá salvo. Fala, Márcio. Tudo bem. É o pessoal, os trouxedores que estão aí, dando opinião. Márcio, está ruim. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Opa, também não está legal. Alô, boa tarde. Boa tarde. Opa, quem fala? Diga, Rubens, qual é a sua mensagem? Bom, primeiro eu sou torcedor só do 15. Do 15. E eu gostaria de falar, de dizer que o Corinthians, como está desmontando o time, ele vai pagar o pato no dia 31 de janeiro. Vai ser a primeira cacetada que ele vai tomar do 15. Isso, posto. Eu queria que você cantasse o hino do 15. Você falou que é só 15? É, caro-chara de forfe, carcanhado de grilo, car... Eu sou um pedaço. Eu sou torcedor do 15. Inheque de porteira. É, Inheque de porteira. Tem um monte. Eu sou torcedor do 15 há 50 anos, mas eu... Bartalão não sabe. Mas a letra não vai ajudar. A letra é meio complicada, né? Bartalão não ajuda. A letra lá é meio direita, foi um grande ator. Já em Piracicaba a gente não troca de margem, a gente breganha. É isso. Alô? Pode fazer. A pergunta que eu vou... Fala para o Vampeta. Eu vou coitado. Eu aposto uma... Peteca. Uma... Peteca. Pera-se-cabana, como o 15 vai dar uma cacetada no Corinthians. Legal. Obrigado. O 15 vai dar uma cacetada no Corinthians. O jogo é Itaquera. É Itaquera. Acho que já tem que ser zero do 15. É, mas com esse time do Corinthians... Alô? É. Calma que ainda não tem minutos de sair gente lá. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem fala? É Luiz, aqui do Alto da Moca. Diga, Luiz. Então, eu queria falar sobre o fato, Vandelei. Eu acho que pode aparecer propostas milionárias, que ele não vai aceitar porque ele está instruído pelo empresário dele para não aceitar porque o fim do ano todo sabe que ele vai pegar passe livre, né? Mas aí só mostra o caráter do cara, porque o cara não pensa no clube, o cara só pensa nele. O Corrita gastou muito dinheiro com ele, mas ele não quer saber, ele quer saber só dele. Entendi. É, isso já foi abordado aqui, a gente já falou sobre isso aqui. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde, Vandelei. Tudo bem, quem fala? Arnaldo Ribeiro, da Califórnia. E qual é a sua mensagem? Vandelei, hoje é uma mensagem, é uma tipo de uma reminiscência com você. Você me permite eu falar? E se o senhor for rápido, porque aqui tem um controle, o cara se corta aqui com uma rapidez. Sabe o que acontece, ô Vandelei? Em 88, lembra quando tem aquele programa do Avalone na Gazeta? Lembra. E eu encontrei você e o falecido Pedro Luiz, no elevador. Vocês estavam falando de torcida, sabe qual foi a frase que eu ouvi você falar? Não. Que a torcida mais briguenta era a Mancha Verde. Lembra disso aí? É, naquela época era a primeira do ranking. Naquela época não. Agora outra coisa, Vandelei. Você teve um motorista e trabalhou com você, não foi o Nilson? Ah, hoje é o narrador, né? É, eu entrou no meio da narrativa pro tio. Eu vi potencial nele. Eu só entrei na rádio e fui motorista no começo. Acho que num período que eu sofri uma contusão, alguma coisa assim. É verdade. O que aconteceu? Caiu, homem. O que aconteceu? A história estava boa. Tá, mas aí caiu. Olha lá. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vandelei. É que eu tive uma contusão, não podia dirigir. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vandelei. Tudo bom? Tudo bem, quem fala? Josimar de Brasília. Diga, Josimar. Meu amigo, só um abraço pra vocês. Seja um feliz ano novo pra todo mundo aí. Obrigado. E principalmente uma pergunta pro Vampeta. Pergunta pra ele se o presidente do Corinthians não sabe o que é multa recisória. Como é que esses caras saem tudo de graça? Fala, Vampeta. Não, não tá saindo de graça. Tá sendo paga as multas. Tá pagando a multa. A única aí que não quer sair é o pato. Tem corinitiano xingando o presidente do Corinthians. Não, mas aí, olha, temos um minuto pra explicar. Eu acho que é justo a gente explicar. A multa contratual para o exterior, o clube coloca lá. Então, o Andrés falou um negócio pro Luiz Carlos, correto? Porque ele pode falar muita coisa que você não concorda, mas tem uma coisa que o cara concorda. Que é o seguinte, friamente, quando nós trouxemos o Wagner Love, vocês colocariam a multa do Wagner Love em 20 milhões de euros? Não. Por quê? Porque se não der certo, e era a chance mais de não dar certo, o preço não é tão caro pra gente se livrar do mico. Deu pra perceber? Vim de papo. Por isso que a coisa é mais barata. O Dudu do Palmeiras, a multa dele é de 200 milhões. Então... 23 anos. 23 anos é incomprável. Então, vamos explicar porque que, às vezes, a multa é muito cara e, às vezes, a multa é muito barata. Porque o cara é no risco e o dirigente fica assustado. Tipo assim, se esse cara não dá certo e a multa for de 50 milhões de euros, ele vai morrer aqui, não é tão morto. Do Lucas Lima é 60 milhões. Deu pra entender? Estou pensando no negócio aqui. Como é um negócio... É certo, Luiz. É um negócio de muito dinheiro. Eu acho que o dirigente está sendo mole. Está deixando de mole. Mas aí que está. É um negócio de muito dinheiro envolvido. Será que o Corinthians... Eu acho que o Departamento Jurídico do Corinthians deveria pensar nessa hipótese, viu, Vampeta? Presta atenção nisso aqui, olha aí. O Corinthians pode alegar perdas e danos aí. O advogado mandou isso hoje. Isso. O Corinthians pode alegar... Como? Como? Porque ele está tendo uma proposta. Essa proposta é formal. Não existe proposta para o Corinthians. Mas digamos... É público. É uma defesa de um advogado que mandou... É algo público. Não, eu estou pensando nisso agora. É juridiquês. Não, não, não. Não há juridiquês, não. Então, o Corinthians poderia tentar um acordo com o Pato. Com o Pato e com o empresário do Pato. Para garantir, numa eventual transação de meio do ano, um percentual ao clube. E eu acho que o Corinthians está pensando nisso. Eu acho que o Corinthians está pensando nisso. Porque... Não vai mudar a lei. Ué, mas no contrato dele, qual é o interesse do Pato? É um acordo de cavalheiros. Ah, mas aí não tem. Esses caras não negociam, não. Tem, tem. Tem, sim. Tem, porque é muita grana envolvida. O clube está sendo prejudicado. A instituição está sendo prejudicada com a não unidade. Mas é o contrato. Com a negativa do atleta agora. Então, isso pode causar uma discussão jurídica grande. Pode causar uma discussão jurídica grande. Não tem aquela coisa, jogador joga onde quer. Não quer ir, não vai. Eu sei tudo isso. Você está falando o óbvio. Eu sei que é tudo. O óbvio, mas não tem acordo. Eu estou levantando essa hipótese. Que eu não acho uma hipótese tão descabida, não. Principalmente pelo montante de dinheiro envolvido. Pelo montante de dinheiro envolvido. Eu não acho uma hipótese. E o Departamento Jurídico do Curídico deve estar esperto em relação a isso. Eu duvido o que acontece. Eu estou tentando encontrar aqui. Duvido. Estou tentando aqui encontrar aqui. Não encontrei. R$10,00 roubar um milhão. Eu não encontrei o... Não, mas dá para fazer preventivamento. Está aqui, olha. Encontrei. Encontrei. O advogado... Dá tempo rapidinho para... Não se chamar comercial, mas dá tempo. O advogado segue a linha do Nilson. O Rogério Gonçalves é um advogado e manda um ouvinte. É um ouvinte da PAM, manda para cá. Olha. É... Acredite, não é uma aventura jurídica, mas de realidade. O clube contrata o jogador, recupera, coloca multa recisória, todos de acordo. O clube se planeja, o técnico... O clube se planeja, o técnico se planeja com as peças que tem. O clube, caso do Renato Augusto, por exemplo, que mesmo chegou a dizer que jamais jogaria futebol em alto nível, investe no jogador. Espera. Daí, alguém paga multa e leva. E todo o esforço do clube? O trabalho do técnico? O técnico brasileiro? O planejamento? O dano... O dano moral, em alguns casos, no futebol brasileiro, deveria ser pensado. É um advogado que manda para cá. Agora, provoca a discussão. Este é o nosso esporte em discussão. Companheiros, não dá mais. Não dá mais, Mauro. Não dá mais. Não dá mais. Eu lamento. A Denise Campos de Toledo já chegou. Vampeta está no telão. Lembrou que hoje é sexta-feira. A primeira eu vou na academia para perder uma grana. Isso. Vem aí a Denise Campos de Toledo com todo o departamento de jornalismo da Jovem Pan. Tem muita informação para você. Informação o tempo todo pela Pan. Estaremos de volta, se Deus quiser, na próxima segunda-feira com o esporte em discussão. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Brasil. Boa tarde.